Tô em cima da casa Tem um maluco aí fora da casa Matei Matei Matei, joguei a lança ganada na cara dele Ah, meu filho, rei da GAE Tô curando geral, moleque Tô curandeiro aqui, mano Lá fora da casa No segundo andar, fora da casa Você tem granada aí, moleque? Joga granada nele, filho da puta Caralho, tem gente na casa Olha o mapa Machadado no filho da puta Salvei, salvei, salvei Pedalha agora O objetivo está perto, o para-chat Vem ali, perigoso Tomem cuidado Ali é perigoso Eu tô ligado Tem sniper aqui Matei quatro Só aqui na coxinha Cara, eu vou explodir o tanque Me cobre Eu vou explodir o tanque Marca o tanque pra mim Marca o tanque Ele só dá minha marcação Plantando explosivos Fudeu, eu tô sem munição 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 Fudeu, olha aí do lado Nunca cai, caralho Matei geral, filha da puta Aguenta essa, porra Estou sem munição Estou sem munição Fudeu, sei Porra, nunca cai, sequência Sequência absurda Ok